Fala rapaziada, eu me chamo Jovem CJ e você está em mais um vídeo de produção musical, certo? Nessa videoaula aí a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns plugins que eu uso pra mixagem de voz no Trap Rapper AMB, certo? Se você já tá curtindo esse vídeo e curtiu os outros vídeos anteriores, não esquece de se inscrever, tá ligado? Isso aí vai fortalecer demais, eu tá trazendo outros vídeos como esse, certo? E já deixa o joinha aí pra nós, certo? Sugestão de próximos vídeos, comenta aí, deixa lá, eu quero um vídeo explicando tal coisa, eu vou fazer pra nós, beleza? Nessa videoaula então vamos falar um pouquinho dos plugins que eu uso, alguns plugins que eu uso pra mixagem de voz E espero que vocês peguem essas dicas e repliquem aí com vocês, façam as suas músicas e façam acontecer, certo? Primeiro plugin que eu utilizo muito, eu utilizo há muitos anos já, é o R Compressor O R Compressor é um compressor que já tem uma videoaula aqui minha no canal falando sobre ele, mostrando como é que faz compressão nele É um compressor, mano, incrível Eu pesquei essa dica desse R Compressor com o Pedro Lotto Ele deu uma entrevista uma vez falando sobre esse R Compressor que é da Waves E, mano, excelente pra voz, eu gosto muito do harmônico que ele traz ali na compressão Eu acho que ele, mano, excelente compressor E utilizo em todas as minhas mixagens, R Compressor, beleza? Próximo, FabFilter Pro Q3 Ele é o que? O equalizador, o famoso equalizador Eu não utilizava ele, até que uma vez eu consegui o pacote da FabFilter e utilizei E, mano, estou apaixonado por esse plugin É incrível, cara, ele é incrível Você consegue fazer automações muito boas de equalização Você consegue fazer equalizações muito profundas Ter mais noção do que você tá fazendo com ele Ele, mano, é incrível, tem uma sonoridade incrível Vale muito a pena usar Eu recomendo, tipo, é um dos melhores que eu utilizo hoje pra equalização E, mano, tá nessa lista aí, beleza? O próximo é o HDLay Muita gente me pergunta pra fazer tutorialzinho de delay e de reverb Eu vou fazer sim, não esqueci de vocês Mas, aí, ó, já tem uma dica Um dos plugins que eu uso Porque eu não uso só esse de delay Um dos plugins que eu uso é esse da Waves Que é o HDLay Usei por muito tempo Estúdios renomados usam ele Hoje no Brasil inteiro Pra diversos estilos musicais Porque ele é muito completo Ele tem muita funcionalidade dentro dele E, mano, é incrível É incrível Utilize o HDLay pra fazer seus delays aí de vocal, certo? O próximo que eu acho muito importante aí Muita gente não se atenta a isso É o Gesser O Gesser da Waves Ele tira a simbilância da voz Quando você tá fazendo a mixagem Então, quando o cara solta muito S Muito P Muito R Ele vai portar essas frequências No final, ali, nos mais agudos E vai deixar a voz um pouquinho mais compacta Porque se você deixar muito S Muita simbilância escapando da tua voz Na mixagem final Quando você finaliza a mixagem Pra mandar pra masterização Ela fica muito crescente nas partes agudas Ela fica muito cheia E aí começa a incomodar o ouvido Porque daí tem muito agudo junto Trabalhando junto Tua voz não vai ficar definida Ela vai viajar pros agudos E vai deixar de ser aquela voz Mais imponente Mais rica de harmônico Então, muito importante pra mim Um dos plugins mais importantes hoje Pra mixagem de voz E que muita gente vacila nisso Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Falando sobre Gesser Só de Gesser Aí é só deixar aqui nos comentários E deixar muito like nesse vídeo Certo? O próximo é o Mundo Mood Esse daqui é uma dica Que eu vou dar pra vocês De plugin que você usa em Adlib, cara Eu uso muito esse plugin em Adlib Porque ele mexe com o range de imagem estéreo Então o pan do áudio Ele vai conseguir colocar o teu vocal mais pra trás Quando você tá escutando Ou mais pra frente, mais em evidência Ou vai fazer uma alternância ali De acordo com quando você vai falando Vai pra um lado e vai pro outro do microfone Mano, excelente plugin E tinha que ser da onde mesmo? Da Waves Vocês podem ver que eu utilizo Quase todos os plugins da Waves Pra fazer mixagem e masterização Porque é muito bom, cara É muito bom Eles tão no mercado há muito tempo já Diversos estúdios excelentes usam eles E eu também utilizo, certo? Se você gostou desse vídeo Chegamos ao fim Essa videoaula que eu tô fazendo hoje pra vocês É um post que eu fiz lá na TuneMakers Se você não segue a TuneMakers Pode seguir lá Tem dicas de produção diárias Então é só seguir lá e conferir as dicas E se você curtiu esse vídeo, mano Não esquece de se inscrever Tô pedindo novamente Tiver alguma dúvida acerca disso Comenta aí E no primeiro link aqui na descrição Eu vou deixar o meu catálogo Meu catálogo não, né? Meu ebook de mix e master de beats Embora meu catálogo também vai tá aqui na descrição Então, mas meu ebook de mix e master de beats Vai tá aí na descrição Vocês já sabem dos feedbacks da galera E a galera tá vendendo muito mais beats Por causa da qualidade que tá imprimindo Por causa que tem esse ebook em suas mãos E eu fiz com muito carinho aí pra vocês Pra vocês poderem tá aproveitando isso, certo? Então, eu vou ficando por aqui Aguardo você na próxima videoaula Falou! Tchau! 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 Tchau!